olá grito youtube tudo bem com vocês é hoje eu vou começar um pequeno vídeo aqui galera mostrando aí o último resultado aí do filhote pomba rola aí galera ah então esse aqui galera o que vocês podem ver aí ó que tá no lado aí da mãe né é o filhote fêmea né então ela tá aí no lado dela e aquele lá que tá do outro lado lá de trás é o filhote macho vou pegar aqui na mão o macho pra vocês verem desculpe galera que eu tenho uns dias se postar vídeo que eu tô tentando gravar mais vídeos aí pro canal aí galera aí depois tá demorando um pouco aqui ó aí então galera aqui ó ó o filhotão aí ó ali ó esse é o macho né bem bonito aí é filhote pomba burguesa aí tá lá o outrozinho pequenininho vou pegar pra vocês agora aqui aqui ó opa tá com o pé gordado aqui olha aí ó é igual um rolinhozinho né ele esquizinho aqui essa aqui é a fêmea essa aqui é a fêmea ó fêmea e esse aqui é o macho o macho é bem maior que a fêmea né de filhote assim que eu consigo descobrir né aí se você gostou do vídeo galera já deixa o celular aqui e compartilhe nosso vídeo galera pra gente chegar a 200 inscritos aí galera muito obrigado aí por 174 inscritos aí galera e até o próximo vídeo aí valeu galera tchau 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 tchau